Fala rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Estamos aqui para trazer mais uma polêmica aí, né rapaziada, uma polêmica antiga, né? Após esse jogo aí entre Palmeiras e Santos, empate 0x0, teve essa polêmica aí no canal da Santa Cecília, né? Um canal lá de Santos, onde o Ademir Quintino, né? O Ademir Quintino que é santista, ele contou uma história aí, né? Um caso que aconteceu lá naquele dia em que o Santos ganhou do Vitória em 2014 e acabou ajudando o Palmeiras aí a se salvar do rebaixamento, né? Ele conta a história de uma mala branca, né? Uma possível mala branca que foi enviada para o time do Santos para ajudar o Palmeiras a se salvar, né? O que é estranho é que o Palmeiras dependia só dele, né? O Palmeiras só dependia dele, não dependia de Santos para fugir do rebaixamento. Então é meio estranho isso daí, mas o Ademir contou aí e vamos assistir aí o que ele falou aí e você também deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa história. Vamos escutar. Aliás, torcida do Santos cantou uma música ontem que eu nunca tinha ouvido. Qual? Porco, seu danado, o santo, salvou seu centenário. Nunca tinha ouvido. Mas salvou mesmo, Tiago Ribeiro. Salvou, Tiago Ribeiro e Aranha. Lá contra o Vitória. Nunca tinha ouvido essa música. Tem um jogador do Palmeiras, Ricardo, que hoje é colega de profissão, tá? Ele fez um grupo de WhatsApp com vários atletas do Santos, falando que o homem que não veste preto... Sim. É? Mas ele era um cara muito nobre. Foi ele que pagou depois. Ia mandar a mala branca. Eu vou te falar como é que foi essa história. Eu sei. Mandou? E aí o Santos fez o resultado e esse rapaz, ele saiu do grupo e ficou por isso mesmo. Ficou nada. Aí tinha um repórter negrinho que chegou no nobre, que estava com os uísques na cabeça e contou a história. Esse rapaz nobre que você falou. Esse rapaz nobre. E aí sabe o que aconteceu? Ele pagou. Chegou uma mala do Correio e aí fizeram a divisão. Ele pagou. Mas o cara que tinha proposto o negócio, que não tinha proposto nada, pulou fora, cara. E isso aí que eu adivino contando é pra ganhar, tá? Não é pra perder, não. Não, era por isso que era mala branca. Não é preta, né? Mala branca. Apesar de alguém que falou isso também, mas agora de mala branca aí, tem prática, mas também não sei se tem lá muito certo, mas tudo bem. Pois não, os caras estavam correndo até o último minuto. Vamos! Vamos porque o bicho era recheado, velho. Vamos! E aí o Caju, o Curuso e o Thiago Ribeiro. Caju e o Thiago Ribeiro. É, rapaziada, a história, né? E até ele cita aí um rapaz nobre que, todo mundo sabe, né? Então, o Paulo Nobre que teria mandado essa mala aí, né? Alguém combinou, algum jogador combinou, não cumpriu, mas o Paulo Nobre, né? Pelo que eles dizem aí, um rapaz nobre, eles estão se referindo ao Paulo Nobre, né? Deixa aí seu comentário se você acha mesmo que existiu essa mala, não existiu. E se o Palmeiras precisava, né? Se o Santos precisava dessa mala aí pra poder ganhar. É isso aí, rapaziada. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Grande abraço pra todo mundo. Valeu!